Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Olha só, quanta gente de pé. Os obreiros, diáconos, por favor, nos ajude a acomodar a igreja, por favor. Tudo bem? A perceção está espremida aí hoje, hein? Glória a Deus. Vamos esperar mais cinco segundos para quem não sentou procurar o teu lugar. Senão você vai ficar onde você está e parar para a gente orar. Amém? Amém? Tudo bem aí? Está feliz de estar na casa do Senhor aqui, levante sua mão. Está feliz de adorá-lo aqui nesse lugar, levante sua mão. Qual é a tua expectativa aqui nessa noite? É grande, é pequena? Jesus está em nosso meio, amém? A palavra de Deus em Salmos 146, diz assim, Atenção a todos, o culto já começou. Com reverência a Jesus. Paremos de andar, de conversar. Que Ele é digno, amém? De toda adoração, de toda glória, de toda devoção e de toda reverência. Amém? Amém. A palavra de Deus em Salmos 146, diz assim, Louvam minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor arra e guarda os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração e geração. O Senhor reina de geração e geração. Levante-se do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão bem alto. Espírito Santo de Deus, nos prostramos aqui nesse altar, nessa noite, para buscar a tua face, para nos humilharmos diante do seu santuário. Espírito Santo de Deus, viemos para te ver aqui, Jesus, para ouvir a tua voz, para sermos ministrados pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre desde já, de tocar cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho e cada filha. O Senhor é livre para curá-los, para libertá-los, meu Deus, para receber a adoração, daqueles que o Senhor veio buscar. Por isso, nessa noite, impede as trevas, Jesus, todo o inferno, de tocar e roubar aqui, meu Deus, a atenção, de roubar a adoração, de roubar o amor, de roubar a esperança. Nessa noite, nós declaramos, diante das nossas mãos levantadas, que o Senhor reina de geração, em geração, que o Senhor reina de geração, em geração, dá uma salva de palmas a Jesus, dá um brado de vitória, recebe Jesus, toda adoração a ti, louvado seja o seu santo nome, aleluia, aleluia. Amém. 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 Meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga a dor, Ainda assim me alegrarei, Senhor. A alegria do Senhor é Minha força todo dia, Essa alegria me sustenta E me faz cantar A alegria do Senhor é Nossa força A alegria do Senhor é Nossa força A alegria do Senhor é Nossa força A alegria do Senhor é A alegria do Senhor é Nossa força Aleluia Ele é a nossa força Aleluia Ele é a nossa força A alegria do Senhor é A alegria do Senhor é Minha força todo dia, Essa alegria me sustenta E me faz cantar E me faz cantar A alegria do Senhor é Nossa força 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 A alegria do Senhor é A alegria do Senhor é Se eu chorar, eu sei Meu porcelo está Nele a morte em vencer Se eu chorar, eu sei Se eu chorar, eu sei Se eu chorar, eu sei Me levantará Na alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor é Nossa força 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 Nossa força Permanecemos em Ti, Jesus Na rocha que é inabalável Nós não dependemos das circunstâncias Oh Senhor, dependemos do Seu amor, Pai Aleluia 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 Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Jesus Nós chamamos Comece a chamar agora Chame por Ele Chame pela presença Nós buscamos a Ti, Jesus O Senhor é a razão O Senhor é o motivo De nós estarmos aqui, Pai Vem nos encher Enche-nos da Tua presença Bem, Espírito Santo O Senhor é oümüz Amém de faraó, mas eu não volto pra lá, eu não volto pra lá, capilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, eu não volto pra lá, do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre No Egito escravo fui, sofri na mão de faraó, mas eu não volto pra lá, eu não volto pra lá, Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, eu não volto pra lá, do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou Oh, Livre, yo sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Com calma Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Deixa o meu povo ir, faraó Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir, faraó Deixa o meu povo ir Aleluia Quem impedirá O braço forte do Senhor Aplauda o Senhor com toda a sua força Dê gritos de júbilo, júbilos ao Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Nós dependemos do Seu braço, Senhor Das Tuas mãos, Senhor Aleluia Quem te impedirá? Quem te impedirá? Quem te impedirá? Aleluia Confiamos e descansamos Glória Deus de Jacó Grande eu sou Rei dos anjos Filho de Deus Voz de muitas águas No céu é o louvor Mais forte que o trovão Com Tua glória vem Senhor Muita a virgem Ter o lixo Ter o lixo Ter outubu Ter o lixo Kaio Ter o lixo Ter o lixo Ter o lixo Fugir, o leão de Judá Fugir, fugir, fugir A profecia de Sião Nosso Messias veio a nós O único que é digno de um livro abrir Sofreu como um poder, mas o leão ressuscitou Terra, fugir, do leão de Judá 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 Fugir, fugir, fugir Prepare agora o caminho do Senhor Prepare agora o caminho do Senhor Prepare agora o caminho do Senhor Peguem-o Terra, fugir, não Se trocariam Vamos Vamos Se eisar. Se abaixi. Oh vale. Se eisar. Se 서. Se abaixi. Se eisar. Se abaixi. A terra hoje. No leão de Judá. A terra oculte do leão de Judá 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 Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua Yeshua O Messias Ele vem me buscar Em breve Jesus Mas a terra oculte do leão de Judá 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 Mas a terra oculte do leão de Judá 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 Amém. 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 Sentimos a glória nesse lugar, algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural, Minha velha Oh Senhor Desloí Shaddai Tirei Adonai Se manifestará Oh Minha velha Ah Elohim Shaddai Shaddai Tirei Adonai Se manifestará E a fé Oh Oh Elohim Shaddai Shaddai Adonai Se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se clamamos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se clamamos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se adoramos, Deus se manifestará Se gostamos, Deus se manifestará Não se canse, não desista de orar, de buscar Se adoramos, Deus se manifestará Se cantamos, Deus se manifestará Se gostamos, Deus se manifestará E a fé se manifestará Jirel se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará E a fé se manifestará Jirel se manifestará Rafa se manifestará 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 E a velha alça Eu vou em chamar Te irei adorar Se fores descer E a velha alça Mesmo que as circunstâncias Diga que não Elohim Te irei adorar E a terra aclama E a terra chama Chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer E a terra aclama E a terra chama Chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu E a terra aclama E a terra aclama E a terra aclama E a terra chama Chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu Que seja hoje Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora Vem derramar O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar Miro Do teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje e seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje e seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje e seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje e seja agora Vão derramar o Teu Espírito A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a glória, a força, todo o poder A honra, a força, todo o poder A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder E o poder E o poder ao Rei E o louvor Ao Rei E o louvor A alma, a glória, a força e o poder A rei Jesus, o amor, o amor, o amor A alma, a glória, a força e o poder Ao rei Jesus e o louvor Ao rei Jesus A alma, a glória, a força e o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Adora igreja Adora de todo o seu coração De toda a tua alma Ele é digno de receber honra, glória, adoração, louvor Ao rei Jesus E o louvor Amém Levante suas mãos, adore, adore, adore A alma, a glória, a força e o poder Amém Amém Jesus E o louvor Amém Jesus Recebe toda a adoração Espírito Santo Recebe toda a glória Todo o louvor Tudo é teu, Jesus Tudo pertence a ti, Jesus Recebe essas palmas Recebe, meu Deus A atitude de adoração dessa igreja Que te chama pelo teu nome Esse é o rebanho do teu pastoreio Essa adoração é pra ti, Jesus Receba essas palmas Receba o júbilo dessa igreja Te recebendo, Espírito Santo O Senhor é digno O Senhor é digno O Senhor é digno de receber adoração e glória O Senhor é digno de receber adoração e glória Aleluia 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 Santo é o seu nome, Jesus Poderoso de Israel Poderoso de Israel Aleluia Dá mais uma salva de palmas bem forte a Jesus O Deus da sua salvação Está conosco nessa casa, nessa noite Aleluia 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 Que saudades que eu estou de vocês Como vocês sabem nós estamos num tempo De reclusão Pra cuidar um do outro Eu e a pastora Denise Graças a Deus temos vivido Quase que uma segunda lua de mel Só não entendo a pastora Eu estou tentando convencê-la de ir Para as Maldivas E ela não está querendo Me ajudem por favor Façam uma campanha Liguem para ela Tentem convencê-la Orem por ela também Porque ela alguns dias Está com uma tosse forte Seca E apareceu uma manchinha No pulmão dela Essa semana A gente vai investigar isso também Mas orem por ela É por isso que ela não está Conosco aqui essa noite Amém? Vou reforçar o recado Da nossa Barca de Floripa Quem não fez inscrição Faça o mais rápido possível Talvez seja a nossa Última Barca Floripa Então essa é imperdível de verdade Como vocês sabem Nesse nosso tempo Que estamos ausentes Um pouco aqui da sede Estou só cumprindo algumas agendas As que ela consegue comigo Então por exemplo Estive em Londrina Na quinta-feira Em Maringá Na sexta-feira As agendas Que ela consegue me acompanhar Nós estamos fazendo juntos E nesse tempo Aqui na sede Nós temos recebido Em alguns domingos Amigos que eu tenho Nesses anos De estrada Ministerial São 25 anos De ministério E nesse tempo Eu fiz Amigos verdadeiros Amigos que eu amo Que eu respeito Que eu carrego comigo E Nessa noite Nós vamos receber Um dos amigos Mais queridos E que eu mais respeito Entre os líderes evangélicos Nessa nação Nós Nos conhecemos Já há muitos anos Quando o nosso ministério Começou Que ninguém sabia Que história era essa Bola de neve Que nome de igreja Que é essa Sorveteria Que heresia Que esses caras Estão pregando E falavam que a gente Apagava as luzes Ficava só a luzinha amarela E aí nesse tempo O pastor Silas Estranhou Falou que papo que é esse Que pessoal que é esse Até que nós viemos A nos conhecer Nos aproximamos Ele me levou Para pregar Em dois congressos Gigantescos Que ele faz Para líderes Na Islaveque Um 2011 Outro 2016 Se não me engano Em Fortaleza Então eu admiro demais Porque ele tem Esse impulso Em querer reunir A liderança Em não se isolar Em não E não trilhar Um caminho Dele mesmo Mas ele se esforça Ele se dedica A promover unidade A criar vínculos Com líderes Dos mais diversas Linhas teológicas Obviamente Que a espinha dorsal Teológica Tem que ser a mesma Mas às vezes diverge Uma situaçãozinha Ou outra E ele como um pai Nessa nação Ele tem sempre Ele tem esse coração De provocar Esses momentos De unidade Eu fui sempre Muito abençoado Nesses encontros Ele já esteve aqui Conosco Algumas vezes Mas eu acho Que tem uns oito Nove anos Que ele não pregava Aqui na sede Então vamos receber Com uma carinhosa Salva de pão A Jesus A vida do pastor Silas Malafaia Acompanhado da pastora Elisete Sua esposa Que alegria recebê-lo Que o senhor te use poderosamente Amém Paz a todos É Sempre bom Rever aqui o meu amigo O apóstolo Rina Está nessa igreja bonita Que nos inspira Saber que aqui Eu digo sempre que Nós temos um problema Hoje de Distância Cada um está numa região Cada um está num lugar Mas nós temos aquela Doce Viva esperança Que Jesus vem arrebatar A sua igreja E vamos estar para sempre Aí não vai ter bola de neve Assembleia de Deus Fonte da vida E vai por aí a fora Porque na verdade Uma vez uma pessoa Me questionou Disse Pastor Você é uma única igreja Como é que tem tantas igrejas Eu falei Você não está entendendo direito Deixa eu te explicar A igreja é única Agora a graça de Deus Está lá em 1 Pedro 4.10 É a multiforme graça de Deus Não é a uniforme graça É a multiforme graça Por que a multiforme graça? Porque Deus fez indivíduos O que significa ser um indivíduo? A qualidade de ser único Incomparável Insubstituível É você Você é uno no planeta Terra Tem alguém parecido com você Igual a você Ninguém Então Deus Fez indivíduos Manifesta a sua graça De maneira Multiforme Mas a igreja É formada Por todas as pessoas Que entregaram Sua vida a Cristo Que obedecem A palavra de Deus E tem Ele como Senhor Então Deus manifesta A sua graça De maneira multiforme Tem que ter tudo o que é a igreja Irmão Um dia desse eu vi o nome De uma igreja Cuspe de Cristo Ele tem, tem Eu falei Meu Jesus Que nome Mas tudo bem Tem que ter a igreja Do Reteté Tem que ter aquelas igrejas Também tem que ter Aquela que só tem o teclado Hum Hum Aí vem o pastor Meus irmãos Tem que ter Ah Tem que ter esse negócio todo A igreja é do movimento Tem que ter tudo isso Para que as pessoas Sejam alcançadas Para que eu e você Possamos estar aqui Amém? Eu quero ler um texto Da palavra de Deus Que está em Daniel Capítulo 1 Versículo 8 Texto muito conhecido Do profeta Daniel Eu vou basear aqui A minha palavra Na primeira parte Desse versículo E Daniel Assentou no seu coração Não se contaminar Com a porção Do manjadil do rei Nem com o vinho Que ele bebia Portanto pediu Ao chefe dos eunucos Que lhe concedesse Não se contaminar Daniel Daniel Assentou no seu coração Não se contaminar Significa que Daniel Decidiu firmemente Daniel Assentou no seu coração Daniel Decidiu Firmemente Não se contaminar O tema da minha palavra é Eu decido Dá para você repetir? Vou contar um, dois, três Que eu disser já Um, dois, três Eu decido Então eu vou combinar Uma coisa com você Durante a minha palavra Está certo? E eu vou Para você poder Não ser pego assim Numa surpresa Eu queria que quando eu fizesse Esse movimento aqui Eu fizesse assim Eu queria que você dissesse Eu decido Mais vezes na mensagem Eu vou fazer Então vamos treinar Olha aqui Eu decido Povo inteligente é fogo Aprende rápido Então vamos lá A primeira parte da minha palavra Você precisa aprender Quais são os elementos fundamentais Quando você vai tomar as decisões Importantes da sua vida Não estou falando decisão de trocar de carro Sabe? Ah, eu vou Eu queria morar aqui nesse apartamento Agora vou morar no outro Não Decisões que mudam a sua estação Decisões que interferem na sua história Porque a gente pensa que tomar decisão é o quê? Como é que é isso? Então Eu vou te dar alguns elementos Quando você for tomar decisões fundamentais na sua vida Quer na área espiritual Quer na área espiritual Quer na área emocional Quer na área material Agora, escute isso Quando você ouvir alguém dizer Elementos Elementos fazem parte de um todo Significa que você não adianta querer usar um elemento que eu vou falar Porque não vai funcionar Porque elementos constrói e compõem um todo Então, olha a minha palavra aqui Minha primeira parte Eu vou te dar elementos fundamentais Para você tomar as decisões de máxima importância da sua vida Só existem esses, pastor Claro que não Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração Mas eu tenho certeza que tem outros elementos Eu vou começar com um texto Quando a Bíblia está dizendo E assentou Daniel no seu coração não se contaminar Isto é Daniel decide No seu coração não se contaminar Então A decisão parte do coração Coração aqui não é órgão Coração aqui é mente, vontade e sentimentos Então Você vai tomar decisões importantes da sua vida? Tem que passar primeiro pela sua mente Porque o processo mental determina sobre todo ser humano Você tem vontade? Primeiro você pensa Você sente alguma coisa? Primeiro você pensa Você vai agir? Primeiro você pensa Então Pensamento Vontade E sentimentos Por que você não deve tomar decisão importante da sua vida só com a sua mente? Porque você vai racionalizar tudo E muitas vezes só racionalizar Você vai tomar decisão errada Por que você não deve tomar decisão só baseada na sua vontade? Porque se você for tomar decisões baseadas na sua vontade Você vai decidir somente o que você deseja E quem te falou que o que você deseja sempre é o melhor? Se você tomar decisões baseadas nos sentimentos Você vai tomar decisão baseada naquilo que você gosta Naquilo que te faz bem E quem te falou que decisões fundamentais da nossa vida é sempre baseada naquilo que eu gosto? Então Você vai tomar uma decisão importante na sua vida? Mente, vontade e sentimentos Tem que passar por essas três áreas É por isso que muita gente quebra a cara Não é que não é lá no Rio de Janeiro Porque toma decisão só baseada na racionalidade Só baseada no Eu estou sentindo Está sentindo o que, irmão? Não, pastor Quando eu fico arrepiado Eu já observei Quando eu fico arrepiado É algo de Deus É para arrepiar Eu vou contratar amolador de faca Para botar na igreja Se vocês não se lembram que vocês são mais novos Antigamente lá na rua que eu morava O cara vinha com uma bicicleta com esmeril Aí para chamar as vizinhas para amolar a faca Ele botava a bicicleta no descanso Pedalava a bicicleta E quando ele tocava a faca naquele esmeril Você ficava arrepiado lá no quintal da casa Então se é para ficar arrepiado Eu vou contratar aqui uns Tamanho dessa igreja Uns oito amolador de faca Para arrepiar você Isso aí não é Isso aí não é sinal para você decidir Só o que você está sentindo Só o que baseia a sua emoção Só o que baseia a sua vontade Só o que você pensa Mente, vontade e sentimentos Acabou? Não Tem seus princípios Você vai tomar decisão fundamental na sua vida Mente, vontade, sentimentos e princípios E o que é que compõe os princípios? Crenças, valores e caráter Teus princípios estão baseados em suas crenças Crenças, valores e caráter O que é que você acredita? O que é que você crê? Você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Então como é que você vai tomar decisão Fora daquilo que você crê? O que é que tem valor para você? Como é que você vai tomar uma decisão De algo que não tem valor para você? E o caráter? O que é caráter? É um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais Que nos definem como pessoa E determinam nossas escolhas e atitudes Como é que você vai tomar decisão? Então, decisões fundamentais da sua vida Mente, vontade e sentimentos e princípios Princípios, você tem crenças, valores e caráter Acabou aí, nananina não Olha como é que se constrói decisões fundamentais da sua vida Aí tem uma outra coisa Escolha Qual é a escolha que você vai fazer? A escolha daquilo que você vai decidir O que é que você vai escolher? Você já passou pela vontade, pela mente, pelos sentimentos Passou por teus princípios Agora uma escolha Acabou, tem gente que vem até aqui Aí falta uma coisinha Um elemento Atitude Que significa ação Então, todas as vezes que você for tomar Decisões fundamentais da sua vida Que é na vida espiritual Que é na vida emocional Que é na vida material Mente, vontade, sentimentos Princípios, crenças, valores, caráter Escolha E atitude Vamos lá Ah, peguei vocês Eu fui muito rápido Vamos lá, mais uma vez Vamos lá Então eu escolhi algumas coisas Que você deve decidir Não vou dizer que tudo que eu vou falar vai encaixar para você Mas eu tenho certeza Que aqui nessa minha palavra tem alguma coisa que é uma palavra rema É uma palavra revelada É uma palavra de poder para a sua vida Não vou dizer que tudo que eu vou falar não tem essa pretensão Mas aquilo que Deus colocou no meu coração O que é que você precisa decidir? Alguma coisa que eu vou falar vai encaixar para você Então vamos à primeira Eu decido romper com o meu passado Tem gente aqui nesse auditório Que precisa decidir romper com o seu passado E quando eu falo isso Preste atenção O poder do passado Segundo os especialistas A nossa vida é composta assim 50% do passado 25% desse tempo presente E 25% do futuro Só que os 50% do passado Tem o poder De neutralizar o presente E estragar o futuro Há pessoas Travadas na vida Por fatos negativos Ruins Por coisas terríveis Que aconteceram E que você não tem poder De voltar lá para consertar Isso marca a vida das pessoas Ou por mal que fizeram a você Ou por fatos errados Que você cometeu Não interessa O que é? O passado é uma coisa poderosa Que você tem que ter muito cuidado Então Eu aprendo o seguinte Em relação às coisas ruins do passado Eu tenho duas maneiras De tratar com elas O que eu tenho que esquecer E o que eu não posso esquecer Como é que é isso, pastor? Coisa ruim? Tem coisa ruim que não é para esquecer? Não Vou chegar para você entender Tem coisa ruim Que eu tenho que esquecer Aquilo que me leva A depressão A angústia O desânimo Que causa ferida na minha alma Isso aí eu tenho que esquecer E o esquecer aí Você tem que entender uma coisa Você não deleta pensamento Você substitui pensamento É aí, pastor E quando eu penso Como é que você sabe Que você esqueceu Esse sentido dessa palavra É quando você lembra do fato E não te faz mal Agora Quando uma pessoa Lembra de um fato negativo Que aconteceu há 10, 15, 20 Um ano, dois, três E mexe no seu emocional A ferida emocional está aberta Ainda não tem cura E o passado está fazendo mal Eu vou pegar um personagem da Bíblia Chamado José Ele dá nome dos dois filhos Para você entender José Quando nasce o primeiro filho dele Gênesis capítulo 41 Versículo 51 Nasceu o primogênito dele Ele dá o nome de Manassés Que significa esquecimento E ele vai dizer assim O Senhor Me fez esquecer Da casa do meu pai Olha o que ele está falando O Senhor Me fez esquecer Da casa do meu pai E do meu trabalho nessa terra O que aconteceu com ele Aos 17 anos Ele sofre uma ruptura emocional Aqui nessa igreja tem médico Tem psicólogo Tem psiquiatra E sabe o que eu estou falando Uma ruptura emocional Num adolescente Pode produzir esquizofrenia Entre 12 e 17 anos Ele foi arrancado da casa do pai O filhinho queridinho do papai E foi vendido como escravo Uma ruptura emocional violenta Que produz até esquizofrenia Depois ele é vendido E trabalha como escravo Na casa de Potifar Ele é preso E trabalha na cadeia Minha gente Esse cara sofre perdas Esse cara sofre injustiça Mas olha o que ele está dizendo O Senhor Me fez esquecer Da casa do meu pai E do trabalho dessa terra Aí nasce o segundo filho dele E ele dá o nome de Efraim O Senhor Me fez prosperar Na terra da minha aflição Então presta atenção Na primeira Ele diz que fez o Senhor esquecer Mas na segunda Ele está dizendo Que o Senhor o fez prosperar Na terra da minha aflição Ele fala do fato Mas não causa problema emocional Então querido Você tem um remédio Chamado Espírito Santo E você tem um Deus Que você pode buscar Vai dizer Senhor Arranca da minha mente Eu libero perdão Para quem eu tenho que liberar Por maior mal Que tenha me feito Porque quando você não libera perdão O seu caixa emocional Fica endevedor É uma ferida que não cura E toda hora Qualquer questão negativa Emocional te atinge Quando você libera perdão Você se desvencilha Do problema Então Coisas ruins do passado Que te machucam Essa Você tem que perdoar Você tem que liberar Agora Tem coisas ruins do passado Que não é para esquecer Nos fizeram crescer Olha o salmista No salmo 119 Versículo 71 Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse a tua lei As lutas e adversidades Que eu passei Não foram para me derrotar Foi para estruturar minha vida Eu não preciso esquecer disso Quando Paulo diz em Romanos 5,3 Porque sinto prazer na tribulação Porque a tribulação Produz a paciência A paciência A experiência A experiência A esperança E a esperança Não traz confusão Porque o amor de Deus Está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Essas tribulações E adversidades Que fazem você aprender A ter paciência Experiência E esperança Você não precisa esquecer Lutas e adversidades Por piores que tenham sido Mas que te fizeram crescer Elas nunca vão te fazer mal Elas nunca vão te fazer mal Lutas e adversidades Que mexem no teu emocional Que leva você A angústia Ao desânimo A depressão A falta De prazer na vida Essas Com a ajuda Com a ajuda de Deus Você precisa esquecer Agora olha que coisa interessante Por que Satanás Trabalha no nosso passado A Bíblia diz Em Apocalipse 12 Ele é chamado Ele é chamado do acusador Por que o diabo Adora o nosso passado É Há um ano atrás É Eu te vi Aquilo que você fez Aquilo que aconteceu Por que o diabo Trabalha no nosso passado Porque ele não tem Nenhum futuro Para te dar Sabe por que o diabo Trabalha no teu passado Porque o futuro dele Já está determinado É um inferno Tem vários textos da Bíblia Mateus 25, 41 Ele não tem nada E ele quer carregar A gente com ele Como ele não tem nada Para oferecer para o futuro Ele quer avivar As coisas ruins Que te machucam Do teu passado E Deus me trouxe aqui Essa noite Para dizer para você Libere perdão Para quem tem a que liberar Vira a página Faça igual a Paulo Olha o que que Paulo faz Eu estou com a Bíblia Não é conto da carochinha Olha o que que Paulo diz Em Filipenses 3, 13, 14 Uma coisa eu faço Não é Deus Não é o Espírito Santo Nós pentecostais Transferimos tudo para Deus É mais fácil Botamos o abacaxi Todo na mão do Espírito Santo O Espírito Santo não fez O que que eu vou fazer Deus não fez O que que eu vou fazer Uma coisa eu faço E é que Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam E avançando para as que estão Diante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus nosso Senhor O que que Paulo está dizendo Eu faço Eu realizo As coisas do passado Ele consentiu na morte de Estevão Ele botou crentes na cadeia Essas coisas marcavam a história de Paulo E ele está dizendo Eu quero esquecer desse negócio Esse negócio do passado Não vai me dominar E ele diz assim E avançando para as que estão Diante de mim A ideia de Paulo é de um corredor Todo corredor faz um violento esforço Para frente Então ele está dizendo assim Olha Eu rompo com o passado E faço Um violento esforço Para frente Para prosseguir para o alvo Essa tem que ser A minha E a sua Atitude Dá para você repetir com força aí Vamos lá Aproveito para dizer uma coisa para você Os especialistas dizem Fizeram pesquisa sobre doenças emocionais No meio do povo de Deus As duas principais coisas resultantes De problemas emocionais Estão ligadas a uma coisa só Perdão Oferecer E receber Auto perdão Você sabia que tem gente marcada Na vida Não Deus não vai mandar um juízo não Não vai ter um anjo com uma espada de fogo Não vai ter Jeová com um cipó no meu lombo Hum Não Deus não vai fazer nada E Deus está dizendo para você Está cancelado A tua dívida está cancelada Dos teus pecados eu não me lembrarei mais Para de ficar se martirizando pelos seus erros Aprenda alto se perdoar Para você ter a capacidade de perdoar pessoas A segunda decisão Que alguém aqui precisa tomar Estão em duas áreas antagônicas Com o mesmo assunto Eu decido Construir relacionamentos E eu decido romper com alguns relacionamentos São duas decisões no mesmo tema Você sabe que o ser humano É a criatura mais ignorante quando nasce Para se tornar mais inteligente quando cresce Isso só é possível através das relações sociais Você sabe Eu estou só falando aqui só para lembrar para você Você sabe que Por exemplo A mamãe gata Não ensina o gato a miar O gato precisa ouvir um miado para ele miar A mãe gata não faz Vamos lá Não, não é miar É miau Vamos repetir Vamos repetir Não, 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 não Vai, vai lá Miau Junto Não, não tem isso Aquele cachorrinho Que Com as patinhas Arranha e rasga o teu sofá As almofadas da tua sala A mamãe dele não ensinou Ele vem programado no seu instinto E ele tem várias atitudes Que ele não precisa passar pela escola do relacionamento O ser humano não Se um ser humano acabar de nascer E você isolá-lo numa bolha Vai crescer um monstro Que não sabe falar E que não tem entendimento de nada Porque o ser humano precisa de relações sociais Para se desenvolver Uma das definições de saúde mental É uma delas É essa aqui O que é um ser humano Saudável mentalmente É o ser humano que constrói Relacionamentos profundos e duradouros Com outros seres humanos Então uma definição de saúde mental é essa O que é um ser humano saudável mentalmente Ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros Com outros seres humanos Ei, pastor Deixa eu ficar na minha Tem tanta gente falsa Entra gente chata Entra papi, parapapi, parapopo, não sei o que Provérbios capítulo 18 Versículo 1 diz Aquele que se isola Insurge Contra a verdadeira sabedoria O isolado é ignorante E provérbios capítulo 18 E provérbios 18 24 diz que Há amigos mais chegados Do que o irmão O homem que tem muitos amigos Pode congratular-se Porque há amigos mais chegados Do que o irmão Você só cresce Você só amadurece Você só se desenvolve Através das relações sociais Agora olha que coisa linda é a igreja Quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 A partir do versículo 12 Ele compara a igreja a um corpo O que é que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes A coisa é tão fabulosa O fígado tem mais de 500 funções no teu organismo Mas o fígado fora do corpo apodrece Você sabe que tem hora De transplante Tirar o órgão Um membro De um corpo para outro Tem hora Se passar da hora Não vale mais Porque corpo é um conjunto de membros interdependentes A beleza da igreja Está aí Não existe vida Por que não tem igreja online? Tem transmissão de culto Alguém que está doente Alguém que está do trabalho Alguém que saiu de férias Para evangelizar alguém Não existe igreja online Eu não conheço esse negócio de igreja online Imagina A minha perna está no Rio de Janeiro O meu fígado está em Recife Meu coração está em Maceió Os dedão do pé Estão passeando em Curitiba Não, 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 não É impossível É impossível O corpo funciona com seus membros Só tem vida espiritual na igreja Eu não estou falando de templo Igreja onde reúne o povo de Deus Lavado pelo sangue de Cristo Que obedece a palavra de Deus Que tem uma autoridade espiritual Ou pastor, alguém delegado por ele Cuidado minha gente Cuidado, cuidado, cuidado Que nesse tempo que nós estamos vivendo Está aparecendo tanta macaquice Tanta palhaçada Tanta besteira Para quebrar A importância da igreja Para o seu desenvolvimento espiritual Agora, olha que coisa linda Você sabia que Jesus Tinha cinco níveis de relacionamento? Jesus tinha cinco níveis de relacionamento Não, pastor Eu trato todo mundo igual Oh, querido de Jesus Queridinha Se você trata todo mundo igual Onde privilegiar a fidelidade e a lealdade? Quer dizer que você trata todo mundo igual? O leal e o desleal? O que é fiel e o que é infiel Você trata igual? Você está fazendo uma confusão Pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas Está precisando ler melhor a Bíblia, direitinho Deus não faz acepção de pessoas para salvação Ele salva qualquer pessoa Relacionamento com ele Porque só Moisés Deus diz assim, ó Com profeta eu revelo Mas com esse aqui eu falo cara a cara Só para Abraão O amigo de Deus Só para Davi O homem segundo o coração de Deus Que conversa é essa? Vamos aos cinco níveis de relacionamento de Jesus Multidão Discípulos Doze Dos doze Três Pedro, Tiago e João Ele barrava todo mundo só os três aqui comigo Fica o resto aí E um Só um Que recostava o rosto no seio de Jesus João Observou que quanto mais perto de Jesus diminui o número? Aqui ó Cinco níveis de relacionamento de Jesus possuía Que negócio é esse meu irmão? Que papo é esse? Amar Você ama todas as pessoas Agora relacionamento querido Conhece sanfona 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 Você sabia que relacionamento é uma sanfona? De vez em quando você pega alguém Afasta De vez em quando você pega outro Traz para perto Não precisa ser mal educado Não quero mais falar com você Você não é mais meu amigo Não, não, não Não precisa nada disso Você sair com a pessoa para lá e para cá Não vai dar para sair não Você todo final de semana Almoçava e jantava com aquela pessoa Olha, valeu Não quero não Na classe No sapatinho Você não precisa ser mal educado Isso é relacionamento Não É meu amigo até morrer Eu não sabia que você era ignorante É meu amigo até morrer Se tiver princípios Valores Crenças Que eu comungo Que papo é esse? É meu amigão Desculpa Eu vou falar um português rasgado aqui É meu amigão Esse cara aí papo a tudo que é mulher dos outros É teu amigo ou a tua? Tá na fila Desculpa Desculpa meu irmão Hã? Ela é minha amigona É amicíssima minha Já saiu com o marido de umas três O teu tá na fila linda Essa é a tua amiga? Que conversa é essa minha gente? Que papo é esse? Claro que você deve construir relacionamentos O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 8, 26, 23 Diz Tito Meu companheiro e cooperador Agora Só pra um cara Que o nome dele não é muito citado na Bíblia Só pra um cara Que o nome dele não é muito citado na Bíblia Não tem citação Toda hora Epafrodito Meu irmão Ó Companheiro Ó Epafrodito Pra Pra Tito Meu companheiro e cooperador Pra Epafrodito Meu irmão, companheiro e cooperador Só pra ele Paulo diz isso Pra mais ninguém E depois você pega Romanos Capítulo 16 Tem uma lista de 26 cooperadores de Paulo Ó como é que se tinha relacionamento Aí Paulo fala de um cara interessante Ó um nome bonito pra você botar no seu netinho Onesíforo Não é muito falar desse cara na Bíblia Tá lá em 2 Timóteo 1,16 O Senhor conceda graça a casa de Onesíforo Que vindo a Roma Com cuidado me procurou Me achou E muito me recriou O que que Paulo tá dizendo? Onesíforo era contador de anedota gospel sem maldade É Muito me recriou Ele não disse E veio Onesíforo E deu uma rajada de língua estranha Uh Maravilha E veio Onesíforo E deu uma palavra de poder Não, 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 não Paulo tava preso Quem tá preso, meu irmão Hum Quem tá preso Pode ser prisão domiciliar Isso é qualquer porcaria O ser humano foi feito pra viver em liberdade Então Onesíforo Amigo de Paulo Tá mencionado na Bíblia Procurou Paulo Só pra contar anedota gospel Sem maldade E Paulo deu um monte de gargalhada Olha a importância de você ter amigos Agora Me perdoe Mas tem alguns relacionamentos Que você tem que romper, filho Tem alguns relacionamentos Que você tem que romper Eu vou sintetizar o que Paulo diz em Efésios capítulo 5 Do versículo 5 ao 7 Ele diz, olha Você não deve ser companheiro De fornicário Impuro E avarento Todo tipo de relação sexual ilícita Avarento Que ama o dinheiro Miserável Munheca de samambaia Se afasta dessa gente Impuro Toma da número 1 A 51 Tá falando de relacionamentos Companheiro Não tô falando de você ajudar Pessoas que vêm na igreja Com carências Com problemas Não é isso não Não torce a minha palavra Eu tô citando pra você A Bíblia Provérbio 6 26 Diz assim Presta atenção Por causa de uma prostituta Se pede um bocado de pão E a mulher adúltera Está a preciosa caça Sabe o que o texto está dizendo? Que o cara que vive em prostituição Descobre a pobreza E diz que a mulher adúltera Está a caça de preciosa vida O cemitério está cheio De cara que Pou, 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 pou Por andar com a mulher dos outros Hã? Cemitério está cheio De nem o que morreu Por relacionamento Com quem não podia Provérbios 13, 20 Diz Que você deve ser Companheiro do sábio Anda com o sábio E você vai se tornar sábio Mas o companheiro do tolo Vai ser afligido Com quem você está andando? Provérbios 16, 29 Diz Que o homem violento Persuade o seu amigo A fazer coisa que não convém Tu anda com machão Que quer bater em todo mundo Quer quebrar a cara de todo mundo Cuidado para não quebrarem a sua Por estar andando com ele 1 Coríntios 15, 33 Diz que as más conversações Corrompem os bons costumes Com quem você está andando? Que amizade e relacionamento Você está tendo Que vai corroer a tua fé E teus princípios O salmo primeiro diz Bem-aventurado varão Que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho Dos pecadores Nem se assenta na roda Dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita Desde dia e noite Você já viu? Andar Parar E assentar Decadência Bem-aventurado O varão que não anda Primeiro Segundo o conselho Ele está aqui no caminho dele Mas está ouvindo o outro Não se detém No caminho dos pecadores Já deixou o seu caminho Para andar Segundo o caminho do outro E não se assenta Na roda dos escarnecedores Você tem que entender Que naquela época Alguém para sentar Para comer Com alguém Significava Íntima comunhão A comida Era algo Que alguém Ao sentar na mesa Com o outro Estava produzindo Íntima comunhão Eu estou lendo a Bíblia Para você Aqui nessa noite Tem gente Que tem que decidir Romper alguns relacionamentos E aqui nessa noite Tem gente Que precisa construir Novos relacionamentos Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 e 10 Diz É melhor serem dois Do que um Porque terá melhor Paga do seu trabalho Porque se um cair O outro levanta Mas ai daquele Que tiver só Caindo Quem o levantará Vamos lá Diga aí com força Vamos lá Terceira questão Que você precisa Decidir Eu gosto De falar disso aqui Vou abrir aqui Tem água Tem Tem muita Eu gosto De falar sobre isso Uma coisa Que você precisa Decidir Eu decido Sonhar Eu decido Ter objetivos Ideais Na vida Preste atenção Meu querido irmão Queridíssima Querido amigo Sonhar Não é feito Com os olhos É feito Com a mente Ver É com os olhos Com a mente É ter uma visão No processo mental Você tem duas coisas Memória E imaginação Memória É o HD Na sua memória Ficam registrados O conhecimento Fatos marcantes Isso é Memória de longo prazo E a imaginação Que tem a ver Com o futuro A capacidade De criar imagens Eu tenho certeza Que anos atrás Antes de vocês Terem esse teatro Aqui No coração do Rina Ele imaginava Um dia eu vou ter Um Um igrejão Eu vou ter um lugar Para acomodar esse povo Igual eu Igual a você Com as coisas da vida Então Sonhar É a capacidade De criar imagens Você acaba de entrar Na faculdade de medicina Mas aqui Você já se vê Como médico operando Escute o que eu vou dizer Para você Os sonhos Dão direcionamento A vida Os sonhos Diz para você Que vale a pena Você lutar Por alguma coisa Quanto maior O teu sonho Maior a possibilidade De desenvolver Seu potencial O sonho Dá significado A vida O que aconteceu No passado Não é tão importante Com o que vai acontecer No futuro E isso é formado Pelos teus sonhos Meu querido Minha querida Quando você fala Em sonhos Eu te dou Quatro coisas Para o teu sonho Segura essa daí Não sou coach não Viu querido Sou pastor Fica frio Mas deixa eu te dar Quatro conso Eu tenho sonho Eu sonho Eu sonho Eu sonho Você sonha Então vou te dar Quatro dicas Aqui para o teu sonho Primeiro Se você sonha Tem que ter Projeto Planejamento Meu sonho Estou sonhando Estou sonhando É mesmo Estou sonhando Qual é o projeto Para você chegar no sonho O que você está planejando Isso é a primeira coisa Que tem que ter Dois Você tem sonho Segura essa daí Predisposição Para enfrentar A diversidade Vai ter gente Contra o teu sonho Vai ter gente Para debochar Do teu sonho Vai ter gente Para querer desviar Você do teu sonho Vai ter gente Querendo o teu sonho Vai ter gente Para impedir O teu sonho Você tem que estar Preparado Para enfrentar A diversidade Ai meu Deus Deus me deu um sonho Eu não sabia Que ia ser tanta luta Eu não sabia Que eu ia encontrar Tanta diversidade É José teve um sonho Foi só contar Para os irmãos Que a giripoca Comeu no lombo dele Vamos matar Esse sonhador Vamos matar Esse miserável Ninguém vai se dobrar Ele não Meu filho Você sonha Prepare-se Prepare-se Para confrontação Prepare-se Para impedimento Prepare-se Para lutar Prepare-se Para esforço O emprego de energia Acima do normal Sonho Tem que ter Projeto Planejamento Sonho Tem que ter Pré-disposição Para enfrentar A diversidade Sonho Tem que ter Uma coisa Chamada Atitude Ação Sonha 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 Eu sonho Um dia Sinto ser um empresário Grande Acorda todo dia 11 horas da manhã Não gosta Nem de trabalhar Nem de estudar Sonho Tem que ter Atitude Atitude Eu quero comprar Uma casa Quer comprar Uma casa Então como é Que tu anda Em carro De 400 mil reais Eu queria entender Isso Sorrindo Não Eu estou morando De aluguel Eu quero comprar Uma casa E o cara anda Num carro De 400 mil Você está errado Vai andar De Uber De lotada Ou num carrinho Meio ponto zero Não é nem um ponto zero É meio Você está tomando Atitude em relação Ao teu sonho Vai economizar Todo final de semana É churrascaria É restaurante Cara Corta Passa longe Do shopping Para tu não Sofrer tentação Atitude Sonho Tem que ter planejamento Pré-disposição Para enfrentar A diversidade Atitude E quarto lugar Uma coisa A chave de sonho Esperança Esperança É a confiante E perseverança No futuro Esperança Vai dar certo Eu vou chegar lá Eu vou lutar Escute o que eu vou dizer Para você Quem não sonha Não vai a lugar nenhum Quem sonha Pode não chegar No lugar do sonho Mas eu garanto Que vai chegar Muito além De onde você está Agora escuta Essa aqui Escuta Essa aqui Para você entender O mundo O mundo de um homem Cego É determinado Pelo limite Do seu tato O mundo De um homem Ignorante É determinado Pelo limite Do seu conhecimento O mundo De um homem Que sonha Não tem limite Quais são os teus sonhos Na vida espiritual Na vida emocional E na vida material Onde é que tu quer chegar Pense Vamos lá Com força Vamos lá Penúltimo lugar Eu decido romper Com a minha história Talvez você não precisa romper Com toda a sua história Mas com alguma coisa Da sua história Eu vou trazer aqui Quatro personagens Da Bíblia Para dizer que é possível Não é possível Pastor O senhor não conhece O lar Que eu fui criado O senhor não sabe Por lá Que eu fui Se eu contar A minha geração Meu tarataratatatatavô Era um 171 Qualificado Passou para o tarataratatá Veio para o taratatá Para o tarará Para o bisavô Para o meu pai O que o senhor quer que eu seja O senhor não conhece A minha história O senhor Querido Faz isso não Eu vou trazer aqui Quatro personagens Para você entender Que você pode romper Qualquer área Da sua vida E qualquer história Por pior que seja Vou chamar logo Para poder começar A coisa a ficar boa Vou chamar uma prostituta Para mostrar Que é possível romper a história O nome dela é Raab Josué capítulo 2 Vocês já sabem da história Ela esconde os espias Que foram enviados Para espiar a terra Que Jael ia começar a conquistar Ela crê no Deus de Jael Protege os espias E faz um acordo Quando vocês virem aqui E invadir Eu quero que guardem a minha Minha casa Aí é um acordo Tudo isso é uma simbologia bíblica Coloca aí um fio de escarlate Quem estiver dentro da tua casa Não morre Essa mulher É incorporada Ao povo de Deus Era uma prostituta Desculpa a linguagem forte Segundo alguns Era uma vagabunda Uma mulher à toa da vida Essa mulher é desprezível Ela é incorporada Ao povo de Deus Aí a história corre Segura essa daí Mateus capítulo 1 Versículo 3 Raab está na genealogia de Jesus 3, 4, 5 gostaram 6 Essa mulher se casou Ela constituiu família Jesus vem de Raab Meu gente Como é que você não pode romper a história Tem mais Hebreus 11, 31 Raab está na lista Dos heróis da fé Você pode romper a tua história Vou trazer um segundo personagem Muito famosinho Conhecidíssimo Um tal de Davi O que é que a vida dizia para Davi? Se conforme com a pobreza da tua casa Ele era pastor de poucas ovelhas De uma família pobre Último da fila Tinha mais uma coisa Que diziam para Davi Não queira fazer O que gente mais poderosa Mais capacitada Tem medo de fazer É o que estava dizendo para Davi Está desafiado qualquer um aqui Me prova Na Bíblia Que Deus mandou Davi Enfrentar Golias Qual é o versículo? Nenhum Quem é que disse Que Deus mandou Davi Enfrentar Golias? Vai ler a Bíblia aí filho Davi verifica Uma oportunidade Davi viu O que ninguém viu Enquanto o exército de Israel Tremia por aquele campeão Davi está vendo A mesma coisa que ele E o cara está 40 anos debochando 40 dias debochando Davi chega e diz Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército Do Deus vivo O que Davi está dizendo? Esse cara não tem aliança com Deus A circuncisão era símbolo da aliança Feita em Abraão Eu tenho aliança com Deus Ele está perdido A partir do enfrentamento de Davi Com Golias Que ele derruba Golias O que Davi procura saber Para ver se valia a pena correr o risco? O que vão fazer o homem que derrotar esse cara? Ele pergunta mais de duas vezes O rei vai dar riqueza Vai dar a filha em casamento Vai isentar de IPVA e PTU Imposto de renda A família e o cara Ele disse Valeu, vou nessa Então Davi de uma família pobre Adquire riqueza Adquire notoriedade Gente, Davi não é na Bíblia É considerado um dos três maiores conquistadores da história O exército dele começa com 400 ferrados Gente desgostosa Gente sem rumo na vida Ele dá rumo a esses caras Você sabe quanto foi o exército, Davi? Um milhão Quinhentos e setenta mil homens Para você ter uma ideia Nós estamos falando de mais de três mil anos atrás As forças armadas brasileiras juntas Exército, Marinha e Aeronáutica É pouco mais do que trezentos mil homens Há mais de três mil anos atrás Davi tinha um exército de um milhão Quinhentos e setenta mil homens É um dos maiores conquistadores da história O único rei Que o trono não terá fim Jesus vem do trono de Davi Como é que você não pode romper a sua história? Vou trazer um terceiro personagem Está na Bíblia O que é que diziam para ele? É impossível resolver esse problema Aceite O cego de Jericó De Lucas 18 Cara, tu é cego de nascença Já era, aceita isso Se conforma Ninguém muda Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus, fica na boca Ele vence A voz Da incredulidade Ele vence A voz Dos que estão incomodados com ele Ele vence a voz Dos que querem parar Jesus para a multidão Chega para ele Diz O que queres que eu te faça? Eu quero ver Então veja Ele viu Rompeu a sua história Pode ter um impossível na tua vida Você não resolve Mas o Deus do impossível está aqui Ele é o teu Deus Ele pode te ajudar a romper coisas Que você não pode Último personagem Esse é interessante Porque tem a ver Com aquilo que a gente joga fora O filho pródigo Cara Acabou para você, irmão Tu recebeu herança Tu recebeu grana Tu é um desmiolado Tu nem comida Nem bolota de porco Querem te dar Já era O que que ele faz? Pequei contra meu pai Eu errei Quanta gente na casa do meu pai Está bem de vida E eu aqui nessa miséria Eu vou voltar Vou dizer Pai Pequei contra ti Ele reestabelece Não fica marcado por erros Você pode ter errado na vida Talvez essa seja uma palavra Rema para alguém aqui Você está marcado Por alguma coisa de errado Que você fez Não tem mais jeito Não Deus me trouxe aqui Para dizer Você pode romper com esse erro E reconstruir a sua história Porque eu declaro Como profeta de Deus Que Deus tem bênção para você Deus tem uma estação nova para você Decida romper Na sua vida Vamos lá Diga com força aí A última coisa que eu vou falar aqui Para você decidir Decida Entregar Sua vida a Cristo Deixa eu dizer Algumas coisas para você Querido e querida Ah pastor Isso não leva a mão Vocês falam do céu Vocês falam do inferno Vocês falam da vida eterna Mas a gente não pode ir lá Para ver e depois voltar Então eu tenho uma dificuldade De acreditar nessas abstrações Ah você gosta de filosofar Oh que coisa linda Então deixa eu falar uma coisa para você Por que eu creio Nessas coisas que não são palpáveis Ao mundo humano Eu vou dizer por que Pelo que Jesus faz hoje Porque se as coisas de Deus Só fossem para o mundo Transcendental Deus é tão incrível Que conhece o que é o ser humano Então Ele diz assim Eu vou provar Que eu sou a verdade Você pode acreditar no transcendental Pelo que eu faço Naquilo que é Do domínio do ser humano Porque eu creio em Jesus Vou dizer para você Pelo que ele faz hoje Segunda Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram Eis que tudo se fez novo Novo pensar Novo sentir Novo agir Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo Não é o pastor Que pastor? Que pastor? Quando uma pessoa entrega a sua vida realmente Ele crê em Jesus O poder de Cristo Se manifesta nessa pessoa E transforma ela para uma vida melhor Olha uma perguntinha que eu vou fazer aqui Quem aqui O dia que aceitou a Cristo Como o Senhor da sua vida A sua vida mudou para melhor Levanta a mão Dá um brado Diz aí alguma coisa Você acha que esse povo está aqui por causa de pastor? Você acha que esse povo aqui é o que? É lesado É um bando de Zé Bobão Que está aqui por causa de um homem? Não! Eles estão aqui porque o Evangelho da Cruz É poder de Deus Para transformar a vida de uma pessoa Pastor não transforma a vida de ninguém Jesus faz uma declaração Que você pode experimentar hoje Em João 10, 10 Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Jesus veio para te dar vida abundante No meio de circunstâncias adversas Olha uma outra coisa que Jesus faz hoje João 8, 32 e 36 Eu me lembro que na universidade Eu tinha um professor Que adorava me questionar E ele gostava de botar uma frase No quadro e a aula dele era a frase Um dia ele chegou e colocou uma frase E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 8, 32 Aí Malafaia! Está correto? Eu falei, continua Que eu quero ver se vocês vão fazer alguma heresia Aí ele falou Mas o texto, eu falei, é verdade Aí ele falou da verdade de Eric Fromm Cientistas do comportamento humano A verdade de Lacan A verdade de Freud Aí ele foi falando Pô, pô, pô Eu estou aqui quieto A verdade de Jesus Aí falou alguns filósofos Aí ele falou, está tudo ok E eu falei, olha Você para a heresia não falta nada Ele falou, por quê? Porque existe um princípio Da interpretação da Bíblia Texto sem contexto É pretexto para a heresia Você citou o versículo 32 Mas o que fecha a ideia do 32 É o 36 Se o texto só dissesse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então A verdade de cada um Era suficiente Mas o versículo 36 Derruba a tua tese Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres A única verdade que muda E liberta o homem É a verdade do Evangelho de Cristo Eu podia perguntar aqui Essa noite Eu sei que a gente levantar Quanta gente já foi liberta De vida devassa Liberta de drogas Liberta de manias terríveis Hã? Tem alguém aqui? Se manifesta aí? Tem uma outra coisa Que não dá para mim te provar agora Mas você pode experimentar É que Jesus disse assim Olha, eu vou enviar Um outro igual a mim Para ficar com vocês O Espírito de verdade Que vai estar com vocês E habitar em vocês Quando você entrega A sua vida a Cristo O Espírito Santo Passa a habitar em você E aí você entra Numa outra dimensão De vida Para você entender O que é significado De felicidade Alegria Mesmo diante De adversidades Quando Jesus diz Em João 14, 27 Deixo-vos a minha paz E a minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo dá Jesus está dizendo Eu dou paz No meio da guerra Porque paz Para Jesus Não é circunstancial Paz para Jesus É aqui dentro Equilíbrio emocional Sossego na alma E o pau Está comendo No teu lombo O coro está quebrando Tenho paz Eu sei em quem Eu tenho crido E por essas coisas Meu querido Eu tenho mais algumas Para dizer Para encerrar Minha palavra A primeira Você é eterno Você não foi feito Para viver 30, 40, 50, 70 80, 90 anos Não, não, não Você é eterno E aqui nessa vida Você decide A sua eternidade Romanos 14, 12 Diz que cada um De nós Dará conta De si mesmo A Deus Hebreus 9, 27 Diz que o homem Está ordenado Morrer uma só vez E depois Segue-se o juízo O texto principal Da Bíblia João 3, 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Ele está falando De salvação E condenação Não, pastor Senhor me desculpe Ó, não estou aqui Atacando religião De ninguém Mas só para você pensar Não, pastor Eu acredito Na evolução Espiritual Eu acredito Que eu posso Ir reencarnando Reencarnando Até atingir Um estágio Alto De purificação Para um pouquinho Para pensar Eu não sou O que eu penso Que sou Eu sou alguma coisa Que eu já fui Que eu já fui E não sei o que eu vou ser Já parou Para analisar isso Se você está aqui Você está pagando O pato De alguém que foi Então você não é O que você pensa ser Dá até crise existencial Essa porcaria Porque eu não sou Porque eu não sou o que penso Que sou Eu sou alguma coisa Que eu já fui E não sei o que é que eu vou ser E estou pagando o pato Para o miserável Que fez no passado Ei Deus ama você Deus fez você A imagem e semelhança dele Você é uno Ele quer salvar você Transformar você Libertar você Da paz que você precisa Decida entregar a sua vida a Cristo Dá para falar aí com força Vamos lá Vamos lá A igreja de pé Eu peço para você Não sair três minutinhos Quatro Eu já vou passar o pastor Eu sei que aqui Essa noite tem gente Que precisa tomar decisões Quando acabar esse culto Em relação a teu casamento Em relação a teus filhos Em relação a teu trabalho A teu negócio Em relação a sua vida pessoal O que é que você está precisando decidir Que você está embromando De ser crente de verdade Sabe Vem na igreja O ambiente é bom Eu gosto Tem paz aqui Aí os demônios ficam lá fora Ele entra sozinho Poxa que legal Quando o Sérgio Capeta Gostou Estamos nós aqui de novo Para de ser assistente de culto Que vida cristã é essa tua Decida Servir a Deus com inteireza E com integridade Crente domingueiro Crente domingueiro Cara de pau Não ora Não jejua Não lê Bíblia Não é dizimista Não trabalha no reino Parece que pagou ingresso Não é que não É lá no Rio de Janeiro Lá na minha igreja De vez em quando Eu estou desconfiado Que esses caras Tem uns caras aqui Que passam para ganhar ingresso Vai começar o show Ó Pessoal do louvor Por favor Coisa top Eu quero chorar e rir Quero ficar arrepiado Ô pregador Ó Eu Você pagou ingresso? Não O culto É o resultado Das nossas carnalidades Ou das nossas espiritualidades O cara arruma um monte de confusão Um monte de problema a semana toda Vem para a igreja Pensando que aqui é terapia Ai agora Ai agora eu quero Hum Hum Quando é que você vai tomar uma decisão De servir a Deus com interesse Pense Eu não vim aqui Te cobrar nada Não vim aqui dizer que eu sou alguma coisa Pense Que áreas da sua vida Você está precisando tomar uma decisão Para romper Para mudar de estação E ai eu vou aqui para dois grupos Que estão aqui dentro da igreja Dois Um Pessoas honestas Sinceras Que tem fome da verdade Querem a verdade A verdade não é o pastor Não é o padre Nem o papa Também não é Maria Nem Pedro Nem Paulo Nem Tiago Nem João A verdade é Jesus Você hoje Não admitir a existência Porque crê admitindo a existência A Bíblia diz que o diabo crê em Deus E estremece Mas crê no sentido de entrega De obediência Ele quer se manifestar A você Individualmente Isso é uma das coisas Mais belas do evangelho Eu costumo dizer Que Deus não trabalha no atacado Deus trabalha no varejo Cada um Esse é um grupo que está aqui Agora tem um outro grupo aqui Gente que conhece a verdade Já foi até membro de igreja Ou criado na igreja Hoje você está caído Você está afastado Vivendo no pecado Mas sabe da verdade Foi Deus que te trouxe aqui Para você consertar a sua vida E voltar Deus está de braços abertos Do que se queixa o homem Diz Lamentações 339 Dos seus próprios pecados Não é uma bode expiatório Para a tua queda Não é uma bode expiatório Para o teu fracasso espiritual Conserta a tua vida aqui hoje Volta para Jesus Jesus agora por favor Hein pastor Eu estou meio fraco Eu vou aí na frente Não vem não Vai orar Vai ler a bíblia Vai jejuar Vem para a igreja Evangeliza que vai ficar forte Não estou fazendo convite Para crente que acha que está fraco Eu quero convidar aqui Para eu fazer uma oração Por você Querido amigo Querida Que realmente Quer ter um encontro real com Cristo E por você Que conhece o evangelho Mas você está caído E para você Eu vou dar uma palavra Para alguém aqui nesse auditório Aqui está ruendo Aqui no meu coração Eu vou dizer Alguém aqui A sua vida Então Venha Venha Eu vou dar uma palavra Eu vou dar uma palavra Eu vou dar uma palavra Eu espero você chegar aqui Há uma voz no seu coração Não é minha voz não filho É o Espírito Santo Que está falando com você Hoje é o dia A hora é essa Essa é a oportunidade Esse é o tempo Deus tem uma grande obra Na sua vida Mas você tem que decidir Deus não invade Vida de ninguém Ele responde A sua decisão Venha Volte Conserte Aceite Entregue Eu quero orar por você Querido Querida Você não está precisando De mais uma religião Não filho Você está enganado Evangelho Não é religião É reino de Deus Na terra Evangelho É poder de Deus Para mudar a nossa vida Eu vou dar mais um minuto E vou orar Por essas pessoas aqui Está faltando você? Eu vou encerrar minha palavra Dizendo aqui para alguém Nunca diga Que Deus Não te deu Uma oportunidade Ele está te dando Aqui hoje Se Ele vai te dar Outra Meu filho Eu não controlo Nenhum minuto Da minha vida Vou controlar a sua Eu não sei Nenhum minuto Que vai acontecer Na frente da minha vida Como é que eu vou determinar Sobre a sua vida Mas uma coisa Eu sei Aqui nesse lugar Deus está te dando Uma oportunidade Para você tomar Uma decisão Romper a tua história E mudar a estação Da tua vida Aleluia Eu declaro no mundo espiritual Que o diabo perdeu Mais uma vez Eu queria dizer uma palavrinha Para todo mundo Que está aqui na frente Escute o que eu vou dizer Com muita honestidade E sinceridade Vim aqui à frente Não é tudo Vim aqui à frente É um passo O que vai determinar O que Deus vai fazer Na sua vida É se você está disposto A viver isso Que você está decidindo agora Essa que é a questão Você vê aqui à frente Eu vou orar por você A igreja vai orar O culto vai acabar Mas a vida vai continuar E você vai decidir Com as suas atitudes Se realmente você quer Deus Se realmente você quer Uma experiência com Ele O pastor da igreja Não está preocupado Se você vai ser daqui Eu garanto Porque eu Navego na mesma água Que ele navega Nós não ganhamos pessoas Para nós Nós ganhamos pessoas Para Jesus Aqui em São Paulo Tem várias igrejas De gente séria Várias Talvez aí Pastor é longe Eu vim aqui Ok Procure uma perto Se não Esteja aqui Aqui é uma boa igreja Que você vai aprender A palavra de Deus E vai aprender A viver o Evangelho Estende a mão Sobre essas pessoas Você está aqui na frente O que é orar? Orar é falar com Deus Você pode falar Com palavras Ou com a mente Porque Deus é onisciente Ele penetra Na mente humana Mas vou te dar uma dica Quando você for orar Você diga Deus Entra na minha vida Em nome de Jesus Perdoa meus pecados Tem alguma área Que você está precisando De uma ação de Deus Fala para ele Diga aí na tua oração Um milagre Uma porta Uma libertação Fale Estende a mão Para essas pessoas Faça a sua oração Eu vou te ajudar Em oração Senhor Eu entrego essas vidas Nas tuas mãos Eu declaro Um novo dia Um novo tempo E uma nova estação Para você Eu repreendo A obra do diabo Cadeias sejam quebradas O Senhor te liberte Te restaure Te levante O Senhor te abençoa Eu declaro a bênção Eu declaro a bênção A vida A vitória A libertação Em nome de Jesus Amém Amém Eu vou passar Eu vou passar Não sai daqui não Um minutinho Eu vou passar Para o apóstolo Rina Mas eu queria Aí ó Pensa Rapidinho Que decisões Que decisões Que decisões você Você precisa tomar Na vida Quando esse culto Acabar Passa um filme Aí rápido Pensa aí Ih pastor A lista é grande Tá bom Estou dando tempo Para você pensar Pensa Agora você vai Confirmar com uma palavra Eu vou contar Um, dois, três Quando ele disser já Você vai dizer Eu Decido Em nome De Jesus Vai colocar O Senhor Para te ajudar Nessa decisão Tá pronto? Pensou? Então eu vou contar Um, dois, três No já De força Vamos lá Um Dois Três Já Aleluia Aplauda forte Ao nome do Senhor Que ele é digno Da honra Da glória Do louvor Da adoração Vocês que estão aqui À frente Me deixa Te pedir algo Nós estamos aqui Para te servir Para te ajudar A desenvolver A sua fé A fé É a única forma De nós nos relacionarmos Com Deus Mas como um grão De mostarda A fé está Destinada a se desenvolver E a crescer E o nosso papel É Te oferecer O suporte necessário Que você vai precisar Agora Se você realmente Levou a sério A sua oração Amém? Há pessoas com pranchetas Como essa Com tablets Como esse Aqui na frente Nesse prédio Na galeria também E eu te peço Para deixar um nome Um contato Para que você Possa receber um convite Para estar numa célula As células São reuniões nos lares Num ambiente menor Para você conhecer pessoas Que estão com a mesma Disposição que você Para você tirar dúvidas Para você aprender Sobre Jesus Aprender a ler a palavra Poder ser acompanhado Então se você Realmente Deu um passo Em direção a ele E se dispôs agora E se determinou agora A andar com Jesus Nós estamos aqui Fazendo o mesmo E gostaríamos muito De fazer isso junto Com você Então se você puder Deixa o nome O contato O whatsapp Essa semana ainda Você vai receber um convite Para nós estarmos juntos Para que possamos Te servir Amém? Aplauda forte Ao Senhor Jesus Mais uma vez Porque ele é santo Ele é digno Ele é bom Nós vamos encerrar O culto agora E se você puder Você já deixa o nome Com esse pessoal Que está com o tablet E aí todo mundo Que estiver com o tablet Vem aqui para frente Amém? Vira para quem está Do seu lado E diz Que noite meu irmão Que palavra Rema Vou ver se vai funcionar Comigo aqui Então levanta as suas mãos Dá a mão para quem está Do teu lado Declare comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém E amém Que o amor de Deus Pai A graça de Cristo Jesus E a comunhão do Espírito Santo Da promessa Seja sobre cada uma de vós E agora para tudo Sempre até que Ele venha Como servo e sacerdote Do Deus vivo Eu te abençoo Por uma semana de vitórias E de profundas experiências Com aquilo que você se comprometeu Nesta casa Nesta noite Uma oração tem o poder De transformar vidas Repabachorri Rambanamassuriandanai E esse poder foi liberado A partir do momento Que você concordou com Deus Concordou com a palavra de Deus Se prepare para tremendas mudanças Na sua vida E na sua história Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Vai debaixo dessa graça Dessa paz Dessa unção Cumprimente três, quatro pessoas Do seu lado Diga eu te amo em Jesus Eu te abençoo Por uma semana maravilhosa Glória a Deus Eu vou consumir A vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou sem lado a lado Eu vou construir A vida em Ti